Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la, em cofre não se guarda coisa alguma, em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, vitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, é estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guardar o voo de um pássaro do que de um pássaro sem voos. Por isso, se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema. Para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer, que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar.